A CPI do MST que foi encerrada hoje, sem votação do relatório final, depois do cancelamento da reunião que aconteceria ontem. Em entrevista coletiva, os deputados que integram a comissão acusaram o governo federal de interferir nos trabalhos. O presidente da comissão é o coronel Zucco do Republicanos. Ele disse que a CPI foi pressionada a acabar porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, seria convocado. Bom, sobre essa comissão, a gente conversa agora com o coordenador do MST, João Paulo Rodrigues. Bem-vindo, João Paulo. Boa noite. Bom, te pergunto sobre essa comissão. Foram muitas sessões, muito dinheiro investido e nem relatório votado foi. João Paulo, acho que o seu microfone está fechado. Se puder abrir, já aproveito para te reforçar o desejo de boa noite. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Consegue ouvir? Sim, agora sim. Ah, prefeito. Dizer da alegria de estar aqui na UOL, dizer da alegria de estar participando com vocês, e dizer que estamos muito felizes de ter vencido a 5ª CPI. Brincávamos hoje aqui no Sem Terra, que deveria ser anunciado pelo Galvão Bruno. É penta, é penta, é penta, porque depois de muita dificuldade, o nosso movimento sai da 5ª CPI, uma demonstração de perseguição contra o nosso movimento, uma demonstração de que essa direita tinha a todo momento a tentativa de tentar isolar o movimento sem terra do povo brasileiro, e foi um fracasso. Nós anunciamos no início que essa CPI não tinha o foco, ela não tinha um espaço de trabalho pré-determinado, e por isso a vontade dos deputados da direita, Diego, era somente ter um palanque para destilar ódio contra os camponeses, contra a luta sem terra. Eles não conseguiram comprovar em nenhum momento que o MST é uma organização criminosa, o que ocupa a terra. Os juristas compareceram e todo mundo, foi muito claro, a ocupação de terra não é crime, é um protesto contra terras improdutivas, e melhor do que isso, o STF, a semana passada, reforçou esse tensionamento, que não basta agora só produzir, tem que cumprir isso, a função social. A CPI foi lá e não conseguiu encontrar nenhum vínculo do MST que pudesse criminalizar a nossa organização, nem com convênios de dinheiro público, nem com qualquer coisa referente à corrupção, e teve que baixar o nível de ir para dentro dos acampamentos e assentamentos e criminalizar indivíduos, ora por relações pessoais, por comportamento, e forjou toda uma farsa de fake news a partir das pessoas que foram afastadas ou expulsos do MST, Sakamoto, justamente porque cometeram crime e estão fora do MST, e esses foram o que eles ouviram para falar contra o nosso movimento. Portanto, hoje é um dia de celebração, é um dia de vitória, não do MST, mas de todos aqueles que acreditam e confiam na Reforma Gala. João Paulo, boa noite, prazer em ter você aqui conversando com a gente. Uma coisa interessante, você falou das cinco CPIs, e eu estava lembrando que, em boa parte das vezes, a CPI do MST, ela nasce exatamente por uma oposição bater no governo, neste caso aqui, bater no governo Lula. A CPI foi bastante usada, além, é claro, para bater no MST, porque o pessoal vai, demoniza a ação do movimento, mas eles também usam a CPI do MST para bater no governo, ou seja, através das audiências e tudo, mas bate no governo Lula, espanca o governo Lula. Como é que você viu, você acha que com isso, com o fato de que a CPI não conseguiu nem votar um relatório final, também todas as críticas ao governo federal que, feitas através da CPI, também perdem força? Não tenho dúvida disso. Eu acho que, de modo geral, abriu uma avenida, se o governo querer, eu acho que ele quer, fazer um grande programa de reforma agrária. Porque você, além de enfraquecer a parte fascista, conforme diz o presidente Lula, do agronegócio, a parte violenta bolsonarista, que passou todo o momento tentando armar fazendeiros e jogar eles contra a democracia, eu acho que, tanto na CPI do dia 8, como na CPI do MST, esse setor está sendo isolado, está sendo afastado da vida pública, política, de credibilidade, do Congresso Nacional como um todo. E eu não tenho dúvida que o momento agora é nós pensar um novo modelo de agricultura, exatamente. Então, que o governo traga para a pauta justamente que o problema da agricultura vai resolver com a agenda econômica e ambiental muito clara, que tenha como objetivo o casamento de produção de alimentos saudáveis com preservação ambiental. O Brasil hoje produz em aproximadamente 100 milhões de hectares de terra. Nós não precisamos desmatar mais nenhum pedaço de terra. É possível ainda assentar famílias nas áreas que já estão desmatadas e nós conviver e construir um grande programa de agricultura na qual a questão central seja a recuperação ambiental combinado com a produção de alimentos. Eu acho que essa é a base do novo modelo agrícola. E a crítica feita ao governo, as críticas feitas aos movimentos populares, ela não se sustentou porque eles não tiveram capacidade de construir um relatório que parasse em casa. Por isso, desculpa, minha internet deve estar boa. Não, a gente está te ouvindo. Deu uma travada e retomou. Aqui no campus Elísio chove muito, viu? Então, imagino que seja... Então, na verdade, é quase duas quadras de distância, né? Porque o UOL fica na Barão de Limeira, né? Então, vocês são vizinhos, então, provavelmente a chuva, você deve estar pegando a mesma, a chuva. Só que, Amor, então, eu acho que abre uma avenida política para a gente recolocar a questão agrária na pauta, mas quero tratar não só discutir a questão das ocupações ou a questão de sem terra. Nós precisamos repensar o novo modelo de agricultura. A CPI demonstrou que tem espaço para isso. E por isso que nós estamos muito felizes no dia de hoje e queremos convidar o povo brasileiro, queremos convidar o Congresso. Eu já tinha feito esse convite ao próprio presidente da Câmara, o Lira, para a gente fazer... Pensar o Brasil, discutir a função social da propriedade no Brasil, discutir a questão dos índices de produtividade. Nós queremos discutir o plano safra, como é que ele pode ajudar a produzir comida e a questão ambiental. Agora, óbvio que nós vamos ter que fazer a forma agrária e o que precisa de terra. Quero aproveitar aqui a sua audiência, servir o Diego Sacomor e dizer que o governo precisa apressar essa apropriação de áreas para assaltar as famílias à contágua. Está muito lento ao ver do MST. Nós já estamos chegando quase no mês de outubro sem ter tido a números de famílias assaltadas que tinham esperança. Nós não conseguimos avançar ainda na liberação da Conab, a compra de alimento. E é muito importante que nós ganhamos a CPI no Congresso, mas nós temos que continuar pressionando o governo, que é nosso, para que atenda as demandas do nosso povo atrapado e assentado na forma agrária. Sim. Na tua avaliação, é claro, o MST, o movimento social, sai fortalecido, né? E a extrema-direita sai de que maneira dessa CPI sem nem apresentar um relatório, né? E com tanto dinheiro, né, passagem para viajar para lá, eles que têm reclamado bastante sobre valores de hospedagens, valores gastados com passagens aéreas, fizeram tanto e não produziram nada de prático, né, João? É um absurdo, porque a CPI, como você tinha, maioria absoluta para eles fazerem inquéritos, para eles aprofundarem a investigação, e eles não tiveram capacidade e coragem sequer de visitar um assentamento do MST e conhecer uma cooperativa nossa, convidar os dirigentes do MST para conversar. Eles ficaram a todo momento procurando criminalizar as deputadas, que estavam debatendo lá dentro do Congresso, que era aqui mandar toda a minha solidariedade às nossas deputadas que foram criminalizadas durante todo o tempo da CPI, isso vale tanto para a Sâmia, tanto para as demais companheiras e companheiros de Paxiclora, os nossos deputados, todos eles o empenho, o Mauro Almey Assunção, que foi muito atacado por eles. Por que eu estou dizendo isso? É importante que toda turma que está acompanhando a UOL possa saber. A CPI só tinha um objetivo, ter um palco político para o microfone, para atacar a reforma agrária e a MST. E, para nossa surpresa, eles não sabiam com quem que eles estavam lidando. Não era com a MST, era com mais da metade da população que acredita no novo programa de agricultura, no novo programa de reforma agrária, que o MST é somente porta-voz dessa nova modalidade de produção, que é a agroecologia e a produção de organismos. João, a gente está terminando o nosso tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta com relação à situação da violência no campo. Porque, nos últimos quatro anos, a gente teve muitas pessoas que sentiram a vontade de fazer o que quisesse no campo, muitos seguidores, muitos aliados de Jair Bolsonaro. E isso, na verdade, criou uma série de problemas para os movimentos sociais. Não só os movimentos sociais que lutam pela terra, mas também catadores de babassu, uma série de outros movimentos. Como é que está a situação agora, depois de nove meses do governo Lula, como é que está a situação de violência no campo, na opinião de vocês? Aumentou? Você vê o pessoal acuado, da extrema-direita mais acuada no campo? Ou o pessoal está entrando novamente na linha? Como é que está essa situação? Sacamoto, eu acho que a maior violência que nós tivemos no campo, apesar dos assassinatos, no último ano foi 40 e tantas pessoas assassinadas, em 2022, é a violência política produzida produzida pelo bolsonarismo contra a agenda da reforma agrária dos indígenas, de todos os índios do país, dos quilombolas. Eu acho que essa agenda política do medo, do terror, ela cumpriu um papel de deixar a sociedade numa defensiva muito grande sobre temas mais sensíveis, que é o tema da terra. Essa agenda foi derrotada no dia da eleição do presidente Lula e no dia 8 de janeiro, quando eles se mostraram para quem servia. A agenda do ódio foi derrotada. Agora nós convivemos com a agenda da violência, abre aspas, paramilitar, de milícias, e da violência militar de alguns governos de Estado, que insistem em despejar famílias acampadas, em uma onda de criminalização, através de decisões do Congresso, de Assembleia Legislativa ou até mesmo do Congresso Nacional. Nós não temos uma diminuição ainda da violência militar, dos aparelhos de segurança do agronegócio. O que tem é uma mudança na relação política do governo federal com os movimentos populares. Mas, para a nossa leitura e avaliação, a agenda da violência só se resolve com reforma agrária. A agenda da violência só se resolve distribuindo terra. Então, mais do que eu pedir ao governo, aos órgãos de segurança, ao Congresso Nacional, que diminua a violência, que é uma pauta muito importante, é que se faça reforma agrária e distribua crédito para que nós possamos melhorar a condição de vida de quem é pelo próprio. Nós temos que essa minoria tem que ser afastada da agenda política por uma agenda econômica que é a agenda de reforma agrária, porque, além de gerar emprego no campo, ela produz alimento para o que é da cidade. Tá certo. João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, obrigado pela entrevista, um abraço, boa noite. Boa noite a todos vocês e seguimos a vida derrotando a quinta CPI. Vamos que vem. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Sakamoto, abração para você também. E aí, E aí,